Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Essa ideia deve estar muito duro. Olha o coração aí. Deve estar muito duro. Eu imagino que o professor... Porque o professor agora virou o streamer e ele está concorrendo. Ele está concorrendo com o Major brasileiro. Ele está concorrendo com a Lanzoca. E está lançando jogo para... E aí, meu amigo, eu tenho certeza que alguém em alguma sala de AD, o professor dando aula, o cara manda a Lanzoca 1, tá ligado? Cadí? Acabou a aula. Imagina o drama. Dois mercados. Guardei a casa. Opa, mercado, mercado, mercado Não, tá fora Isso aí é fácil, velho Agora, eu te pergunto Pra gente não ficar nessa aí Você me meteu louco, tá ligado? Quantos estados tem essa parada de norte, sul Leste, oeste aí, velho? Quantos? É só esses dois, então Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul do Norte É isso? Mas como assim Rio Grande do Sul do Norte, velho? Não dá, velho E ela te dá o... É muito bom Inclusive, eu tô até estudando fazer isso Porque eu acho que é o único meio que justifica Já mando contato Meu Deus! Pokémon BNC, captura dois Segue o B Entrou B, entrou B Entrou B, vários, vários Mais, mais, vou comer, vou comer aqui, tá? Entrou todos E agora C4 no chão E é o pega um Mas é trocado na sequência E o Cello consegue Ele me no Malt O Pune tá muito machucado E será que dá? Será que dá? O que vocês acham aí, meus comentaristas? Ih, já foi, já foi O Cello vem pra cima Vai tentando encontrar Vai pra cima O Pune dá o drible E vamo ver o Cello consegue Meu amigo É, Landão Tu tá com uma calma fiada, hein Meu amigo Tem eu e Deus aqui, botão Eu fui Nada aqui, véi Oi, foi, tapete Oi Tirei do corpo 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 Flashbang Não vai ser tão impressionado Ele está completamente pronto Para isso É uma boa ideia Oh, ele tem o Seuss Pode encontrar alguém Com ele Ele tem o certo Isso é tudo Ele tem o que ele quer Seuss MP9 Ele tem o que ele quer Ele tem toda a chance Ele tem o que ele quer Ele está ali atrás Oh, isso é maravilhoso Ele vai atacar um Jumping no top Com o Seuss Um Deus Um Deus absoluto Vixe, vazou tudo TS GC Senha do server Aí não, mano Nossa, vazou Foi tudo, véi Tem o cara comigo Do cimento Acho que não me escutou Tem outro coído, hein O C, nome e cimento C, nome e cimento Tô cimento aqui Que baleirao, cara Os dois estavam para lá, né Eu sou vivo? Três, três, três Três vivo Três vivo, meu amigo Tem um miado, hein Ah, tá Meu Deus, Coro Quer clipar, não pode clipar Beleza Peguei um pra ver Devia estar acontecendo Algum problema técnico ali E por isso Eles estão parados ali Esperando ver o que Alguém liga pro Guerri Então pra gente pegar a informação Se vai poder Voltar aqui Qual que vai ser a decisão Vamos ter que averiguar Isso aí certinho, hein Se o pessoal tem provas Será que pode dizer O que aconteceu Brincadeiras à parte Tem que ver O que os times vão topar fazer Depois eu falei pra ele O Fer, e sobre o jogo? Como que eu faço pra Melhorar o jogo? Você tem alguma dica? Ele falou assim Eu vejo que você joga muito Dibison Eu falei É, eu gosto Ele falou Aí ele falou assim Deixa Deixa de ser nobre Compra a K Eu falei Beleza Então Fer Vou passar a usar a K Então Aí desde então Só a K Só a K Aí eu falei Mas a K Tem um Coice muito alto Ele falou Treina a K Então Desde então Tamo Tamo na pegada Principalmente quando Os CTs ganham o Pistol E eles conseguem Construir a economia Você começa a enfrentar Os caras Com todas as Granadas possíveis Às vezes Double Então fica um jogo Muito chato de jogar E aí é a hora Que o time das TRs Se você comentou Que eles são bem organizados Sem estratégias feitas da base É um tipo de jogo Que encaixa bem na trem Isso pode ajudar eles Porque é o mapa Que exige isso Ficar jogando só pra ir Dar pique aqui Pique ali Quando esses piques Saem pro lado do CT Quando você fica no 4x5 de TR É muito difícil de voltar Esses rounds Então quando eles conseguem Trabalhar uma execução Quando eles conseguem Tentar trabalhar Pegar o game desprevenido Já acessar o bomb site Como você tem Muita oportunidade No bomb site B Por exemplo Isso dá mais chances Pra quem tá vivo De ter ali um kill chave Já ganhar um round Então tem que ser Um pouco mais objetivo Na trem Tem que ser um pouco Mais estratégico Pra você ficar brincando Só de achar kill Normalmente não traz muito ponto As vezes você é uma pessoa Que você gosta de fazer Alguma atividade física Mas você não malha Então por exemplo Vai jogar uma bolinha Faz diferença você malhar ou não? Não faz Não faz O boleiro raiz O boleiro raiz Muito pelo contrário Ele tem a barriguinha Ele tem Saca? Não tem importância Agora Você vai fazer o que? Você dependendo da atividade física Que você vai fazer Malhar é importantíssimo Malhar é importantíssimo Tomar sol na piscina Necessita que você male A miragem seria como uma piscina Em que os pro players Que fazem DM Tomam sol de boa Enquanto você que não malha Você sofre Você fica desconfortável na miragem Você é ridículo Vai falar que você não entendeu Finalizado pelo Destiny E agora o Heavy vindo pela Nossa Ele veio pela casa Marota Pega o lato Vai pra cima do Destiny Que isso? Pulando Certo Quando a gente se ver O que você vai fazer primeiro? A gente vai comer sorvete? Eu vou te dar um beijo no rosto No cangotinho E a gente vê qual sorvete que a gente vai tomar Beleza Um salve Passa aí Passa aí, velho Salve Opa! Aí vazou o restante Que não tinha vazado Vazou até Discord Meu amigo Aí, aí, aí Aí é demitido, velho Agora foi, velho Vazou até Discord Quero couve Que morava no interior Achei que era de São Paulo Não, não falei que morava no interior Deve ter sido outra Não, não tem namorada Tanta namorada assim Eu tenho no mínimo 10 No mínimo 10? É brincadeira A pressão do Ross é mais forte aqui E vai dominando aqui a ligação não Felpeira, forte demais Felpeira, triplo abate instantâneo pro Felps Botar esse round aqui a favor da Boom E o Leo Monster com 7 de HP E o Leo Monster com 7 de HP Se esconde, né Se esconde Tenta aqui encontrar o ângulo O Felps já encontrou Oi, lindinho Oi Oi O seu pai é pedreiro? Não Porque você é um castelo Alguma coisa assim Seu pai é pescador? Pescador? Não Por quê? Porque você é uma baleia Sabe aquelas Tem umas baleias que chama Jucabarte, né Jucamarte, alguma coisa assim É linda as baleias Elas vão adorar, não vão? Igualdade numérica Mas o Rafa foi punido pelo BNC E agora azedou Abre muita brecha na defesa Tá sozinho por aqui o Punk O BNC vai passando Punk! 4 kills no round Pra segurar o avanço da Millocade Vou adorar Tudo o que precisar Pra chegar Eu sei bem Qual é o meu lugar Diferente de quem mente pra lucrar Minha mente tá na frente E eu vou adorar